Música Boas aí pessoal espero que esteja tudo bem com vocês Tudo nos conformes Desculpem lá fazer poucos vídeos mas isto não está fácil Faço quando posso, tenho o meu rebento comigo É assim um bocado mais difícil fazer vídeos mas Vou tentar fazer um de vez em quando Espero que esteja tudo bem com vocês todos Deem um like, subscrevam o canal Eu não me esqueci de vocês Eu já vou ver os vossos vídeos Mas de momento ainda não Não tive possibilidade para Não me levem a mal Mas sabem que eu quando digo vejo Vejo mesmo Bem e vamos aqui para a nossa carreira Aqui no Sporting de Braga Vai ser aqui A semifinal da Taça de Portugal Vamos ter frente a frente Sporting de Braga Sporting Clube Portugal Porto ganha um 0 a Oroga E o Sporting em principio vai ganhar Mami O Sporting que tem a melhor equipa não é? Sem dúvida Sem dúvida Sporting é a melhor equipa que nós Nós não temos assim equipa para não leal Agora vamos jogar aqui O Baiano Não, não, o Baiano não Vamos ver Vamos ver se tem para cá Está me desionado Está me desionado Ah tá P-A-B Desionado de todo Joga Deve ser É jogar Vamos jogar O que vai ver É so É Algo Pronto Chegaram a este RV E este A-A-A-A Amado. Jogo alusinado e tudo. Tem que ser, tem que ser. Tem que ser que a gente tem que nos ganhar o Sporting. O que não vai ser nada fácil. Digo-vos já. O empatezinho, ainda acredito. O empate. O empate ainda acredito. Agora... Ah! Vamos voar! Isso! Pra frente! Logo! Pra frente! Logo! Isso! Isso! Queres ver? Queres ver? O que é isso? Pra frente! Pra frente! Passa lá! Vai lá! Vai lá! Sai daí, pá! Isso! Grande corda! Vai, vai, vai! Bora! Ah! Meu Deus! Era lindo este passo! Era lindo! Não era! Eles não acharam lindo! Eu achei! Ah! Mijões, pá! Mijões, pá! Ah! Ah! Sai daí! Ah! Ah! Sai daí! Ah! Ah! Cadê a Marfona? Que pressão! Vou pressionar! Vou pressionar muito! E aí! Pedro! Onde é que vocês andam? Bananas, pá! Sim! Vai, 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 vai! Ah! Ah! Era lindo! Era lindo! Isso! Isso! Passava logo, pá! Isso! Muito bom! Muito bom! Ah! Dois! Ah! Meu Deus! Bom! Nada a fazer! Tem que sujar com os anotes e tudo! Ah! Meu Deus! Que equipa que eu tenho! Deus! Malibra! Deserto a cabo do campeonato! Isto é sempre... É sempre vitórias a sofrer! Ah! Que corte que tu fizeste agora, pá! Jesus! Que corte! Era um golaço! Era um golaço aquele! Ah! Isso! Corta! Corta! Daí a bola, pá! Corta a bola daí, meu! Isso! Corta! 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 Boa! 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 Ah! Está equal. And shut up, shut at natural. Atos, está, agora! Mio deus, mio deus. S Tá um pouco assim de tempo pra dar pra acabar. Tá um pouco assim de tempo pra dar pra acabar. Ranhosos pá. Ranhosos pá. Logo sem patos. Eu disse lá que não tinha patos com essa equipa. Jogou muita bola. Ai 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 Jesus como é que ele falhou esta merda pá. Ai 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 meu Deus pá. Foz que se cagões do caraças pá. Porra. Comemo cagões mão. Sai lá pra frente. Vai 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 vai. Está a porra. Sozinho não. E aí é braga. Vamos vamos. Vamos. Vamo. Pra frente. GROLL. Era muito difícil. Era muito difícil. Vai ganhar o suporte. Muito difícil mesmo. Ganhar um zero. Milhões, pá. Milhões. Bem, temos uma oferta. Vamos a ver de onde. O que foi agora? Quanto é que deu? Deu a 3 milhões. Para o time. Unice. A 2 milhões. Vamos ao time com o escudo da 2 milhões. Estamos aqui 3 equipas. O possíveis. O possíveis vai ser. Na Rússia. Na França. Ou na Holanda. Faltam 3 jogos para o final deste campeonato. Espero que tenham gostado. Lamento a gente perdeu. Mas olha, gostei da melhor equipa que nós. Já sabem. Beijinhos. Abraços. Like. Subscrever. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.